No capítulo de Quinta-feira de Família é Tudo, Mila enfrenta Hans para impedir o vilão de atacar Furtado, ele chamou o dono da pensão para tirar satisfações dele e estar se encontrando com Catarina. Mila em um gesto nobre pela primeira vez, ameaça Hans se ele não pedir desculpas para o seu pai. O ex-namorado de Frida, Edgar a procura na gravadora Mancini e tem uma surpresa desagradável ao saber que a empresária morreu em um cruzeiro. Leda convida Edgar para ir ao restaurante da galeria assistir ao show de Andrômeda. E no momento mais tenso, Brenda diz a Ramon que Vênus o denunciou à polícia. Ramon fica nervoso e passa mal ao saber da denúncia, e Tom tenta ajudar o pai. Enfim, Paulina cria coragem e revela toda a verdade para Wilson e as ameaças que tem sofrido de Brenda. Enquanto isso, a falsa da Brenda diz a Tom que acredita na culpa de Ramon, tirando o filho de sua cola. Guto que viu Mila pela primeira vez defendendo o seu furtado, troca olhares com a secretária de Hans. Luca avisa a Electra da viagem de Murilo e a mocinha se desespera ao saber que o amado vai embora. Na sequência, Electra não consegue chegar a tempo no aeroporto, e Murilo parte sem saber que ela o ama, e que não escolheu o Luca. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.